e aí 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 hoje nosso vídeo estaremos falando de como vencer a falta de vocabulário em inglês aquele momento em que a palavra some que você não sabe qual que é o tipo de palavra que você quer você você vai aprender a vencer esse momento específico e antes de começarmos com o nosso vídeo vou te convidar a você se inscrever no canal ali você coloca subscribe e toca no sino e assim ele vai te avisar assim que sair um conteúdo novo do coach tema no ano igualmente se você quer algum conteúdo extra não esqueça de fazer parte do meu canal exclusivo de telegram onde rolan dicas diárias e insights diários com relação à língua e é conteúdo que não sai no instagram nem no youtube então o link está aparecendo ali na tela t.me barra coach steban one one alright guys então como é que é esse negócio de vencer a falta de vocabulário em inglês é uma situação pela qual eu já passei e isso foi quando estava aprendendo português nós tínhamos chegado no brasil assim fazia uns três ou quatro meses e eu estava trabalhando numa escola se você já sabe um pouquinho sobre minha história você sabe que eu trabalho numa escola durante um tempo e lá eu comecei a aprender o português por meio do inglês então pegava as palavras que estava em inglês lá e lá embaixo estava a tradução e eu fazia parte oposta se já fazia o aprendizado inverso do material didático dessa escola e eu comecei a perceber que eu comecei a aprender um monte de palavras desnecessárias para mim nesse momento da vida porque eu precisava um vocabulário que fosse mais acadêmico mais a parte de escolas de idiomas de vocabulário como de professor entendeu porque eu estava lecionando nesse nessa escola e eu comecei a sentir falta desse tipo de vocabulário porque a minha língua eu começava a falar coisas do dia a dia beleza eu sabia falar os cômodos da casa os tipos de coisas que tem no quarto ótimo bacana mas não era o que eu usava todo dia com as pessoas que eu conversava e no momento que eu comecei a usar essa estratégia que você conhecerá hoje o negócio começou a destravar eu aprofundei na língua comecei a ficar mais profundo mais profundo no vocabulário da língua que eu estava precisando de maneira que isso fez que a minha fala para ficasse muito muito melhor no que eu estava precisando e é um caso similar ao caso do doutor Omar Cardoso ele é um ortopedista que ele é o meu coach e durante o tempo que nós tivemos fazendo a nossa nossa interação em inglês ao falarmos ele normalmente sentia uma dificuldade em questão de juntar as ideias e trazer a ideia de uma maneira mais simples porém ele não tinha problema nenhum com os tipos de termos e vocabulário do seu dia a dia que é a ortopedia então o que é que acontece ele sabia muito bem os termos porque ele participava dos congressos ele participava de palestras cursos tudo que era feito em inglês então ele já sabia os nomes dos ossos os músculos todo o negócio lá do 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 tipo de ambiente que ele estava inserido e era engraçado porque nas sessões eu aprendia palavras com ele com relação ao corpo humano porque não é o meu não é o meu nicho de trabalho né e ele aprendia comigo ele estava desenvolvendo comigo a capacidade de falar sem problema de sentir a vontade de falar com outras pessoas e linkar as ideias então olha só que bacana interessante saber que você pode ter o vocabulário muito bem desenvolvido e ainda pode estar dentro de você a questão de você conseguir se comunicar melhor na língua dia a dia e a palavra chave que vai te ajudar a vencer a falta de vocabulário na língua é jargon jargon são palavras especializadas em que alguns tipos de profissões de acordo ou atividades especializadas e porque que eu te falo isso porque aí que vem uma coisa muito importante e o fato de você ter muito claro porque você está aprendendo inglês e se você ainda está um pouco perdido com relação ao que tipo de objetivo que eu preciso para aprender inglês ou qualquer objetivo que eu tenho você pode entrar no meu canal do youtube conferir o vídeo a bússola eu estou deixando aqui um card que vai te ajudar a baixar esse esse vídeo mais facilmente você pode ir lá fazer o seu objetivo criar seu objetivo no passo a passo então porque que é importante é isso porque se seu objetivo é um tema mais profissional nós vamos saber aonde que você deve direcionar a procura de vocabulário ou se seu objetivo é mais de prazer de você viajar vamos saber aonde que vamos direcionar esse vocabulário então é só a mágica desse assunto aqui você com jargon o jargon ele vai te permitir saber as palavras mais típicas usadas no numa situação tipo de situação específico da língua e para demonstrar isso eu peguei quatro diferentes tipos de objetivos gerais que as pessoas têm que viajar enviar e-mails inglês corporativo e sobre contabilidade que bastante usado na parte das finanças e eu vou mostrar para vocês uma busca do google como é que o negócio como é que eu faço para procurar jargon e o que que você deve fazer com esse jargon hora e gás então olha olha só esse vídeo que estará rolando aqui agora o rai gás vamos ver o que primeiro vamos ver o que é jargon então é só special words or expressions that are used by a particular profession or group and are difficult for others to understand ou seja são coisas que tem a ver com especificamente com o teu nicho tua tua área da atuação e para aí vocês verem como é que vocês podem direcionar mais seu vocabulário e vou colocar aqui alguns tipos de diálogo para vocês verem olha só a canta em a canta em jargon e olha só canta em jargon a canta terminó de gai mil termos mil palavras sobre contabilidade você já imaginou esse é um monte então daí você que você faz e essa é uma dica que vou te dar eu estou colocando aqui no geral você pode ver um monte de palavras aqui é um pé bom aqui é um recibo isso é bem bem comum essas duas aí né a canta é o contador então você pega você faz uma uma pesquisa se geral maior e filtra as informações que são relevantes para você é sim parte muito importante do processo filtre o tipo de de jargon que é importante para você usar de jargon nem todo importante agora vamos ver vamos ver mais um aqui ó vamos ver travel jargon travel jargon travel jargon look how to how to sound travel seven 15 15 palavras 15 palavras que são importantes aqui ó era um base far base fair consolidator gastro blá 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 layover rob então tem um monte essas talvez não são assim tão importantes então você pode dizer ah não mas eu não quero esse tipo de de viagem então ao vamos ver travel acronyms você entra aqui olha só tem tudo de boarding pass blackout blackout dates domestic fair então são são tipos de de vocabulário que você precisa filtrar ainda lembrando-se esse é o travel jargon tem ainda e-mail jargon e essa aqui essa que nós achamos é interessantíssimo que aqui você vai ver ó a beginner's guide to effective email eu achei muito interessante saber o que que essas são acrônimos usados muito comumente pelas pessoas porém como você está aprendendo você quer um inglês formal que seja um inglês mais bonito você vai usar a expressão completa by the way for your information read the manual olha só então e mãe e mãe rambo or honest opinion então você está tendo alguns tipos de expressões que pode usar diretamente no seu valor corporativo também ó o what common 17 common corporate jargon phrases really mean então você está tendo só números aqui de sete novas 26 mais 127 palavras novas então filtre as palavras que bacana e mais um último exemplo business english jargon olha só que que vai esse negócio enlouquecer aqui jargon phrases commonly used business jargon in the uk 150 fix jargon fixes ou seja se você quer palavras especializadas para o seu resultado para o tipo de meta o objetivo que você tem entrar na noção google e coloca a sua meta o resultado que você está precisando e coloca jargon e coloca jargon ou terminologia também pode colocar vamos dizer hospitality terminologia tá vendo é uma outra opção você pode colocar terminologia e até pode colocar língua mas não é mais fácil hospitality terminologia ó 230 acrônimos hotel jargon buster então é uma técnica muito simples lembrando que você está vendo no resultado quantas palavras você pode estar acrescentando seu dia a dia filtrando o vocabulário que sai do jargon alright guys gente vocês vêem agora centenares de palavras que você pode usar no inglês que você pode entrar lá e pesquisar palavras novas que são aquelas palavras que sempre estão sumindo do seu vocabulário porque existe uma base da estrutura da língua que é o que te ensina qualquer professor qualquer mentor qualquer escola e você tendo essa base você simplesmente precisa alocar dentro dessa base o vocabulário específico do seu objetivo e aí que entra aquela dúvida porque uma coisa você saber que vocabulário existe que a palavra está ali e isso já passa a ser parte do seu vocabulário passivo e o que você precisa para conseguir se comunicar ou fazer do seu speaking melhor é fazer que seu vocabulário seja ativo ou seja não é só saber o que significa nem entender no contexto da palavra se não usar nas frases saber usar nas frases do seu dia a dia e para isso eu vou te dar cinco dicas cinco técnicas que você pode usar de acordo com a sua preferência para você gravar esse vocabulário ou você fixar na sua mente e passar do vocabulário passivo ativo lembrando que se você está gostando do conteúdo dá um subscribe ali toca no sino e se você quiser receber dicas em sites diários da língua exclusivos faça parte do meu canal do telegram que está aparecendo ali na tela ok galera primeira coisa que você deve fazer com as palavras que você já filtrou porque lembra que eu já te falei que você deve filtrar não é aprender as 150 palavras mais comuns para o travel english senão você deve filtrar quais são as importantes para você depois de você ter feito essa filtragem você pega essa palavra específica e utiliza em três frases diferentes dentro do seu contexto dentro de situações que vão fazer que você relembra alguma situação específica uma memória específica ou de uma situação que você quer que aconteça para que ela fica mais fixada na sua mente então a maneira que você deve fazer isso escrevendo três frases você deve escrever as três frases gente tenha presente isso essas frases devem passar de ser um conceito na sua mente passar a ser uma realidade no papel a segunda ação que você pode ter é você fazer dessa palavra seu pet word ou a palavra do dia significa que você durante um dia você pegará e fará frases e frases e falar coisas que tem a ver com essa palavra ou seja você está indo lá cozinhar fazer seu café da manhã e você está pensando em frases com essa palavra ou está falando frases com essa palavra está indo no carro para o trabalho você está falando frases com essa palavra você está no banheiro está falando frases com essa palavra e assim por diante ou seja é pegar essa palavra e você usar tantas vezes que ela mesma está sentindo que está ficando desgastada entendeu uma terceira opção é você desenhar o que ela significa ou seja desenhe uma uma imagem uma representação sua da mente então se você está pensando sobre a palavra lei over da aeroporto que o lei over aquela espera que você tem que aguardar para ir pegar um outro voo ou seja o tempo de espera entre um voo e outro você vai desenhar não sei você lá comendo um sabo e entendeu e isso vai fazer pensar em você no leio over talvez no leio over que você teve lá em toronto quando foi viajar com seus amigos então você desenhar da maneira que você entende esse conceito a sua representação da mente não necessariamente a do dicionário porque ele vai estar atrilhada a memória suas especificamente isso que nós estamos precisando nesse momento Alright guys? Quarta técnica para fazer isso é procurar uma música que tenha essa palavra em uso ou ler um artigo que tenha essa palavra em uso isso é uma técnica um pouco menos usada porém também funciona para as pessoas que são mais auditivas e para as pessoas que são mais visuais e a última técnica que você pode usar é ir lá em são google e você procura coloca a palavra pega a primeira imagem que apareceu e grava na mente ou seja cria uma história com essa imagem acha alguma maneira de você entender que essa imagem significa essa palavra e usa no seu dia a dia ou seja uma coisa é certa é que para você gravar vocabulário você deve ou escrevê-lo ou falá-lo entendeu deve existir a prática porque da prática é que vem um aprendizado e você usar no seu dia a dia da coisa que é importante para você como pessoa então esse é o convite hoje 5 técnicas para gravar esse vocabulário para vencer a falta do vocabulário você vencerá indo lá procurar o vocabulário que é importante para você não aprender coisa tão genérica é importante aprender coisa genérica sim se você quiser um vocabulário do dia a dia assim ou mais dia a dia possível vai lá assistir um seriado tipo friends ou how i met your mother isso vai te dar uma base da língua porém você precisa vocabulário especializado para sua área da atuação e aí que entra o jargon em ação e essas são 5 técnicas para vencer a falta do vocabulário guys I hope it was good for you and that's it for today Coach Esteban 101 speaking over here and bye 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 Tchau 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 Tchau, tchau.